Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com mais uma missão em Halo 3 e passando aqui para deixar aquele recadinho básico Se inscreve no canal aí se não for inscrito, lembrando que eu já estou sempre falando nos vídeos anteriores e dos outros Halo's O motivo porque eu não estou comentando esses games, beleza? Então é isso que eu não vou comentar, vou deixar vocês curtirem gameplay aí Não vou enrolar muito, é só se inscreve no canal aí para dar uma força se puder, beleza? Eu agradeço pela inscrição e curtam aí a gameplay, estou ficando por aqui, até a próxima aí, fui! Vamos rodar Quero a área de tiro Vamos lá Esse gosto está envenenado Todos da ofensiva, vamos! Estamos atacando Atrás deles, Chief! É assim que se faz, senhor Olha só os cretinos fugindo Patilhador, abaixem-se! Engole essa, Sniper, babá! Resultamos Chief, ainda não consegui falar com a comandante A comunicação está péssima, os pericanos estão despedaçados Melhor a se fazer agora, obter certa distância entre nós e a base Os brutes vão procurar sobreviventes Não perde eles! Oh, este cara está pirado! FANTAM A CAMINHO! Continue pressionando! FANTAM A CAMINHO! Repito, meu convolho foi atingido! Fui ferido! Estamos na rodovia Tsar, você qualquer hora atrás a leste de voe! Alguém, qualquer um, por favor! Fique-te! Vem para a droga! Fique-te! 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 Toma isso! Quero área de tiro. Já podem fazer a contagem! Fale! Fale! Estão na minha mira! Eu tô ferindo, Drauz! De bagagem, o Down! Sofale! Já estava cansado de dirigir mesmo? Devolve aquela barreira, Chief. O suprimento de energia deve estar dentro do túnel. Para onde é que todo mundo foi? Os deuses não se ressentirão da nossa escavação. Ao descobrir esta relíquia, prestamos homenagem e a glória deles. Se não morirá mais já, todos veremos aquilo que eu já sei. Aqui está o caminho, o início da nossa grande jornada. O que é que? Tchau, tchau. 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 Não sei como, mas passei. Lorde Hood, nós conseguimos. Isso é música para os meus ouvintes, comandante. E a arca? Eles pararam de cavar, senhor. Então não temos muito tempo. Fuzileiros? O Prophet of Thule ainda não sabe disso, mas vamos derrubá-lo do trono. Vocês vão tomar a nossa cidade de volta. E vão enterrar nossos inimigos nas covas que eles estão cavando. Esse esforço final é tudo o que nos resta. Tchau. 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 Tchau.